Por que vocês acham que Deus quis deixar registrado a história de Ruth? Pela questão de saber que Ele cuida, em meio aos desafios Ele cuida. Às vezes a gente não vê a mão de Deus, né? Às vezes a gente tá tão ali centrado no problema, no desespero, e não vê onde Deus pode trabalhar. E que a gente acha que tem coisas que vão acabar com a nossa vida. Não tem saída mais. Mas o Senhor é Deus do impossível. Não avale tão profundo que Ele não ache. Não há montanha tão alta que a graça dEle não alcance. Então, assim, é o cuidado dEle pra saber também que Ele é com a gente. Até nos casos que a gente acha que o nosso nome foi denegrido, que não tem como reconstruir mais. Porque os olhos delas ali não tinham como reconstruir mais.